O curso do Saber Direito te mostra as controvérsias do crime militar, o que o Código Penal Militar determina em seu artigo 9º, os agentes militares, as relações dos crimes com os civis e muito mais. As aulas são apresentadas pelo promotor de justiça militar Adriano Alves Marreiros. Acompanhe agora no Saber Direito. Olá, meu nome é Adriano Alves Marreiros, eu sou promotor de justiça militar e um dos autores da obra Direito Penal Militar, Teoria Crítica e Prática. Nós prosseguimos aqui tratando de crime militar, controvérsias. O objetivo que nós temos, como já foi dito na primeira aula, não é simplesmente abordar a natureza de crime militar, mas sim tratar das principais controvérsias que existem sobre o assunto e de uma maneira que, ao final, você mesmo possa formar a sua opinião sobre o que deve ser de tal maneira ou de outra. Nós verificamos, na última aula, que nós tratamos de militar e militar em atividade. Recapitulando, nós podemos ver que a hierarquia e a disciplina são garantias individuais e para a sociedade. Não é simplesmente, como eu já falei naquela aula, um mantra que a gente repede, isso é a base constitucional das Forças Armadas. Não, ela vai além. Ela garante que o militar, ou melhor, que o civil esteja tranquilo porque a Força Armada está sob controle, que a tropa que tem armas estará sob controle, garantindo a democracia. Isso daí é uma coisa que vem lá desde as declarações de direito do século XVIII, que essa necessidade da hierarquia e disciplina ser respeitada entrou em todas as nossas constituições. Vários tratados internacionais reconhecem a importância disso daí e, por isso, hierarquia e disciplina são garantias individuais e para a sociedade. Vimos também que é necessário que o CPM tenha uma parte geral própria, porque ele tem várias características peculiares que exigem um tratamento diferenciado. Vimos também que o conceito de crime militar, a natureza de crime militar é diferente de competência da justiça militar, porque crimes militares podem ser julgados em outras justiças também. É um conceito de penal e não de processo penal. Vimos que só entende realmente de competência, só sabe realmente identificar competência, aquele que conhece o crime militar, porque, embora o conceito de crime militar não seja um conceito de competência, ele, via de regra, define a competência das justiças militares. E, como é residual a fixação de competência, então, se não souber crime eleitoral e crime militar, não vai reconhecer bem a competência de coisa alguma. Vimos também que militar é o militar estadual e o militar federal. O artigo 22 do CPM foi superado pela Constituição de 1988. E, finalmente, vimos o aspecto mais polêmico da última aula, que militar em atividade significa militar da ativa. Embora haja respeitáveis decisões em sentido contrário hoje, o nosso posicionamento é esse, pelas razões que nós explicamos. Isso foi discutido quando foi elaborado o artigo 6º, 2º A do Código de 44, que foi repetido no 9º, 2º A do atual Código. Em 1996, foi feita uma grande modificação pela Lei nº 9.299, isso não foi mexido. E a Lei nº 6.880, que é de 80, também fixa que militar em atividade significa militar da ativa. E ela foi alterada em 2001, no artigo 6º que fixa isso, e nada foi mudado. Prosseguindo, então, o título dessa segunda aula é Agente Militar, Maria da Penha e mais. Mas, vamos começar lembrando daquele caso que nós tratamos na outra aula. Olha lá, João e José estão no trânsito e ocorre uma batida entre seus carros particulares. Eles não se conhecem, estão usando roupa comum, calça jeans, surfwear. Eles discutem e o João lesionou o José. Na delegacia, como foi dito, eles descobrem que são o Tenente João e o Capitão de Corveta José. Então, o Tenente lesionou o Capitão de Corveta. Nós chegamos à conclusão, e essa conclusão nós vamos utilizar neste caso, que é crime militar. E considerando que é crime militar, aí sim, me vem uma outra pergunta. Como o Tenente João é de hierarquia inferior ao Capitão de Corveta José, houve crime militar de violência contra o superior, que consiste em praticar violência contra o superior, aí é que está. A resposta é não. Essa não ocorreu. Primeiro, porque se nós formos lá, pela própria questão do dolo, para que alguém pratique um crime, cuja definição é praticar violência contra o superior, para praticar esse crime, ele tem que saber que o outro é superior, senão não existe nenhuma intenção de praticar violência contra um superior. Mas, o legislador foi sábio e não deixou a critério dessa simples análise da teoria do crime. Ele foi além, ele colocou no artigo 47, inciso 1º do CPM, que deixam de ser elementos constitutivos do crime, a qualidade superior ou inferior, quando não conhecida do agente. Vejam, esse dispositivo não fala nada sobre a de militar, a qualidade de militar quando não conhecida do agente. Não, a de superior ou inferior, sim. E por quê? Quem reclama de ser crime militar, uma questão como essa, tem uma visão, às vezes, um pouco diferente da realidade. Por quê? Porque, num caso, aquele caso que nós colocamos na aula passada, há uma diferença muito grande para isso. Naquele caso, haveria um crime de lesão corporal. Ou esse crime seria um crime militar, ou ele seria um crime comum. Mas haveria. Então, na verdade, nesse caso, o crime militar é apenas definir, é apenas servir para ajudar a definir competência. Neste caso de hoje, não. Neste caso, o conhecimento tem a ver com ser crime ou não ser crime. Alguém ser processado ou não ser processado. Alguém ser condenado ou não ser condenado. É completamente diferente. Então, a conclusão nossa é que este não é crime militar pelas razões que nós dissemos. Claro que existem certas questões, como a Lei nº 9.099, que não é aplicada na justiça militar, que, de certa forma, dão certo prejuízo. Mas isso não é motivo, principalmente, porque o militar, o fundamento para se fazer o artigo 90A da Lei nº 9.099, que não se aplica à justiça militar, a Lei nº 9.099, foi justamente que, nessas interações entre os militares, não existe uma liberdade plena, um superior representar contra um inferior hierárquico, um inferior representar contra um superior. A questão até do companheirismo militar, daquela questão, limita essa liberdade. Resolver questões com dinheiro, o próprio Código optou por não ter nenhuma pena pecuniária, nenhuma pena que envolva dinheiro. Então, tudo tem a ver com o pundonor militar, decoro da classe, e a própria pressão de ser uma sociedade, de haver um grupo social pequeno ali entre os militares, que não daria plena liberdade para isso. Então, se isso acontecer, se for crime comum, também acontecem essas situações, só que, na prática, isso, embora afete o pundonor militar, afete a hierarquia e a disciplina, vai acabar sendo, se for crime comum, vai acabar afetando, se for crime comum. E o crime é militar, como nós demonstramos. Sobre assemelhado, que é a primeira coisa que poderiam vir a perguntar, assemelhado, ainda está em vigor esse conceito de assemelhado, só não existe nenhuma lei que o complemente, quer dizer, nenhum servidor civil é considerado hoje assemelhado, que assemelhado era aquele servidor efetivo ou não dos Ministérios da Marinha e Exércitos da Aeronáutica, submetido a preceito de disciplina militar em virtude de lei ou regulamento. O último a acabar com a figura da assemelhada foi a aeronáutica, e hoje não existe nenhum dispositivo legal, nenhum regulamento, acredito que só o dispositivo legal pudesse fazer isso, por força da lei, dos servidores públicos, nenhum dispositivo legal que regulamente. Mas revogado não está, é um corpo à procura de sua alma, para usar aquela expressão de Bindin. Que tal nós agora chamarmos a primeira pergunta? Gostaria de saber, e o casal de militares? Há crime se houver agressão de um contra o outro? É uma questão muito, que pode gerar muita polêmica. O nosso objetivo aqui é justamente a questão controvertida. É levantar a polêmica, é levantar a discussão sobre temas, para eles serem constantemente pensados e repensados. Esse caso vai além do casal de militares, tem várias questões, porque a lei Maria da Penha, por exemplo, não é aplicável só ao casal, ela é aplicada em várias situações. Mas antes de complicar e falar justamente da lei Maria da Penha, que nós mencionamos aqui, vamos falar da primeira situação. A tenente Tracy e o capitão Chapman, então o tenente é inferior e hierárquico ao capitão, ambos são do exército e ambos são casados. Em uma briga do casal em seu apartamento no bairro das Graças, em Salvador, Tracy se transtornou e espancou o marido, espancou o capitão, provocando lesões graves. Eu pergunto, houve crime militar de lesão corporal, 209, ou houve crime comum, 209? Vamos voltar lá ao 9º A, por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado. Já vimos que essa atividade não é em trabalho, lá embaixo vai se falar em serviço na linha C, a atividade é da ativa. Então, nós temos um militar da ativa praticando um crime contra outro militar da ativa. Inclusive, nesse caso, até os dois sabem que um é e o outro é também. Então, a nossa resposta, e vamos começar a polêmica depois de responder, mas a nossa resposta é sim, houve crime militar de lesão corporal. E por que houve crime militar? Porque militar em atividade contra militar em atividade. Há crime de militar, há crime comum. Essa é a nossa dúvida. Será lesão corporal num caso, será lesão corporal no outro. Então, crime militar há. Mas antes de você reclamar, vamos para outra pergunta aqui. Nesse mesmo caso, a Tracy e o capitão Chapman já são casados, e uma briga do casal Tracy se transtornou e espancou o marido. Nós, considerando que nós entendamos que o crime seja crime militar de lesão corporal, nos resta a segunda pergunta. Houve violência contra a superior? Como eu disse, o crime de violência contra a superior é definido como praticar violência contra a superior. Aí sim, nós respondemos que não. E por que não? Porque lá antes a gente falou, mas ele sabe, 47 segundos é só quando não sabe. Mas ele sabe que é militar. Por que não seria? Bom, por que que não seria? Porque aqui é uma outra questão. Violência contra a superior e inferior numa briga de casal, no recinto doméstico, no âmbito da família, é uma questão que envolve necessariamente a possibilidade de um casal discutir. Não a violência em si, não é permitido. De um casal discutir, de um casal ter uma relação de conversa, de discussão, uma relação familiar. E a Constituição, em seu artigo 226, parágrafo 5º, dispõe que os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Então, não se pode falar, numa discussão de âmbito familiar, da existência de um superior e de um inferior para nenhum fim. Porque isso está na Constituição. Ambos têm que ser tratados de forma igual na relação de casal. Na Constituição diz isso. Então, nós não podemos admitir que nessa hipótese houvesse violência superior. Não no âmbito doméstico. Mas e se isso acontecesse em serviço? Se os dois serviços eram no mesmo quartel e, ao dar uma ordem, ocorresse uma situação dessa? Isso teria que ser analisado caso a caso. Mas se realmente a coisa fosse estritamente ali no âmbito do serviço, se não tivesse lá uma causa remota, lá na discussão entre o casal e tal, poderia prevalecer, sim, a hipótese de haver o crime de violência contra superior, contra inferior, dependendo do caso. Mas vai ter que analisar caso a caso. Porque ali seria realmente afetando a hierarquia do serviço. Mas no âmbito da discussão do casal, não. Porque a Constituição, em seu artigo 226, parágrafo 5º, iguala os dois como membros de um casal. Mas agora, vamos complicar. Vamos entrar no aspecto da Lei Maria da Penha. Vamos tratar da situação inversa. A Tenente Tracy e o Capitão Chapman, em seu apartamento nas Graças, lá em Salvador, numa briga de casal, o Capitão Chapman se transtorna e agride a Tenente Tracy, esposa dele, provocando lesões graves. E vamos fazer duas perguntas. Houve crime militar de lesão corporal? E se o crime for militar, é um crime em que podem ser aplicadas as medidas protetivas da Lei Maria da Penha? E aí? Bom, o nosso entendimento, antes de explicar toda a polêmica, é positivo para os dois. Sim e sim, houve crime militar de lesão corporal e as medidas protetivas da Lei Maria da Penha podem ser aplicadas. Nós explicamos isso de uma forma mais longa em nossa obra. Mas vamos resumir aqui. Nós entendemos que se mantém o crime militar pelo princípio da especialidade. Existe especificamente essa previsão. O único benefício, entre aspas, para a mulher, neste caso de não aplicar o crime militar, de não considerar crime militar e aplicar a Lei Maria da Penha, seria a previsão de pena mais alta, que foi trazida pela Maria da Penha. Mas isso não deve bastar como determinante, nunca foi determinante para nada. Até em relação a drogas, o fato da pena ser mais alta nunca serviu para mudar a competência, para melhorar a tutela, nem nada. Nunca foi determinante para definir. Mas o elemento especializante é o do artigo 9º e é crime militar, sim. Outra coisa, repercute na hierarquia e disciplina. Em qualquer empresa, em que trabalhem duas pessoas, uma agressão do marido contra a mulher, ou até vice-versa, tem uma repercussão do trabalho. A fé, a hierarquia e a disciplina militar, o pundonor militar, essa questão moral militar, o decoro da classe, a essência da família, o respeito que deve existir dentro da família, que o próprio militar tem muita atenção em relação a isso. Como eu falei, o único benefício para a mulher seria essa pena mais alta. Isso não é o suficiente para definir. Então, prevalece o 9º, o 2º A. Sobre as medidas preventivas, nós temos que ver que a Convenção de Belém do Pará e o CEDAL, que é a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação da Mulher, foram base para a Lei Maria da Penha. E, se nós formos olhar lá, nós vamos ver que eles não excluem a mulher militar, que a Justiça Militar, desde o início, não dava brechas nos artigos 16 e 41, hoje já afastadas sabiamente pelo Supremo, na ADIM 4.424. Muitos falam, como Murilo Freua, que o CPM não poderia invadir a intimidade do casal. Mas essa é uma frase perigosa. Embora muito bem elaborado esse artigo do colega, nós, inclusive, o citamos no livro, mas discordamos com todo o respeito, essa frase é um pouco perigosa, por quê? Porque nós poderíamos transformá-la na seguinte frase, o Código Penal não pode entrar na intimidade do casal, da mesma forma que o Código Penal Militar não pode entrar na intimidade do casal. Isso seria a história do, em briga do marido-mulher, ninguém mete a colher. Aquilo que se combate hoje, porque violência doméstica não é brincadeira, não é uma simples relação de casal, violência doméstica é crime. Então, ou o CP ou o CPM vão entrar no casal. Então, é outra coisa, não há opção. Um Código Penal vai ingressar na intimidade do casal. Por quê? Porque não se tutela a violência, não se tutela, não se protege a violência, não é isso? Não se pode falar em um direito a sofrer violência. Que era a única coisa que estaria tutelada se nenhum Código pudesse entrar na intimidade do casal. Bom, o que é que nós podemos ver de vantagem, já que nós entendemos, tecnicamente, que o crime é militar? Mas de vantagem na aplicação das próprias medidas protetivas. Primeiro, que a justiça militar, de uma forma geral, é uma justiça célere. E a ação penal pública é a regra sempre. Então, até aquelas dúvidas de 16 e 41, nunca existiram, nunca existiriam na justiça militar, porque elas não ocorrem. Então, a celeridade, essas medidas protetivas, elas precisam ser rápidas, que a próxima agressão pode causar uma lesão mais grave, ou é mais uma agressão, que na verdade é quase uma tortura, pode matar alguém. Então, quanto mais rápido, melhor, e é uma justiça rápida. As audiências do processo se realizam em curto espaço de tempo, evitando uma prescrição, mostrando que o Estado está agindo rápido na tutela daquilo ali. E, com isso tudo, se reforça a tutela da família e da dignidade da pessoa humana, e das relações afetivas entre as pessoas, que não se aplica só à família. Tudo isso se reforça na justiça militar. Até quando foi julgada aquela ação a que nós nos referimos, o ministro Peluso divergiu sobre os juizados especiais, que é o do artigo 41, que ele dizia que o juizado especial vai ser mais célere, muito embora que a experiência tenha demonstrado que os juizados especiais não estavam dando muita efetividade na proteção, na tutela da mulher agredida. Mas, a justiça militar, ele tem razão na necessidade de serenidade plena, plena. Talvez os juizados fossem mais rápidos, mas havia um problema nessa tutela, que foi questionada e foi uma das razões do surgimento da Lei Maria da Penha. A justiça militar é mais rápida que os juizados especiais. Ela vai fazendo com que todas essas medidas sejam efetivadas de forma mais rápida. E outra coisa, coisa muito importante. Sendo no âmbito, sendo considerado crime militar, o que vai acontecer? Em vez de uma delegacia, que para muitas pessoas vai ser uma situação constrangedora, uma situação difícil de estar no meio de um monte de desconhecidos narrando uma agressão, ou até pelo certo temor reverencial que se tem de ir na polícia e tal, ela vai, na raiz de fato, para o comandante dela no quartel. Ou então, ela vai ser vista com as marcas da agressão e vai ser chamada pelo comandante e perguntando o que aconteceu. E vai ser uma situação bem menos constrangedora que ir a uma delegacia. Então, é outro aspecto que vai ser melhor para a mulher. E o que é que a Lei Maria da Penha determina e que nós poderíamos adequar à justiça militar? Primeiro, que a mulher só poderia renunciar à denúncia perante o juiz. No caso do crime militar, como destacamos um pouco antes, o artigo 7º da Convenção do Belém do Pará está atendido, porque aquele lamentável artigo 16 da Lei Maria da Penha sempre foi inaplicável. O STF, com toda a razão, na ação, naquela Nádia mencionada, ele afastou a aplicação do artigo 16, em que se criava uma audiência, até que, em muitos casos, se criava um verdadeiro constrangimento para que a mulher dissesse se queria prosseguir, se queria acabar com a ação e tal, em razão da família e tal. E isso não deveria haver. Na justiça militar nunca haveria possibilidade de isso acontecer, porque a ação penal militar é pública e incondicionada, como regra. É pública sempre, incondicionada, tem algumas exceções nos crimes contra a segurança externa. Outra coisa, ficam proibidas as penas pecuniárias. É fixado lá na Lei Maria da Penha. Aquela questão de pagar a cesta básica e tal, que é uma coisa que soa até meio ridículo no caso de agressão à mulher, nunca existiram penas pecuniárias no Código Penal Militar. Então, mesmo que a lei não dissesse, o crime militar não tem possibilidade de ter a aplicação de uma pena pecuniária. Outra coisa, é vedada a entrega da intimação pela mulher ao agressor. Está previsto na Lei Maria da Penha. Isso também nunca foi possível, segundo o CPPM. Outra, os juizados especiais não têm mais competência para julgar os crimes de violência doméstica. Foi confirmada a constitucionalidade desse dispositivo. E a Lei 9.099 não se aplica à Justiça Militar, desde muito antes disso. No artigo 90A já não se aplicava. Então, não aconteceria essa possibilidade de os juizados especiais julgarem. Outra, a prisão preventiva pode ser decretada quando houver riscos à integridade física da mulher. Está previsto na Lei Maria da Penha e a periculosidade do indiciado ou acusado, conveniência da instrução criminal, estão previstos na Lei Penal Militar. Então, essa prisão poderia ocorrer também, penal militar não, processual penal militar. Outra, que a mulher vítima de violência doméstica será notificada dos atos processuais, em especial quando dá entrada e saída do agressor na prisão, quando ele for preso ou solto. Isso daí não tem uma previsão expressa, mas o terceiro A permite que, em casos omissos do Código de Processo Penal Militar, se aplique por analogia à legislação processual comum. Nesse caso, poderia ser aplicado que a mulher será acompanhada por defensor em todos os atos processuais, agredida mesmo. Isso daí também pode ser aplicado por terceiro A e a defensoria está sempre presente nas ações da Justiça Militar da União, e creio que também nas Justiças Militares Estaduais e Distrital. E pode ser designado também o advogado dativo, como costuma acontecer quando a defensoria não pode, ou quando tem colidência. Isso aí é simples de resolver também, não há nenhum problema. E vale dizer até que a própria Defensoria Pública da União surgiu no âmbito da Justiça Militar por meio dos advogados de ofício, foram os que deram origem no futuro à própria Defensoria Pública da União. Outra questão é que a autoridade policial registra o boletim de ocorrência e instaura o inquérito policial. Definitivamente, isso aqui é um ponto relevante, porque apesar das dificuldades que ocorrem, às vezes porque o militar não é tão técnico para fazer IPM, mas todo IPM chega ao fim e chega a nós no prazo. Raramente tem alguma atrasa e tal, mas todo IPM chega até o Ministério Público Militar, chega até a Justiça Militar e sempre é concluído que nós fazemos diligências quando é necessário mais diligências e sempre se chega a uma investigação plena do assunto. Então, isso é outro ponto muito importante que tutela bastante no caso da violência contra a mulher. E lembrando especificamente, mais uma vez, que a Lei Maria da Penha não se aplica apenas ao casal, no âmbito da unidade doméstica, no convívio de pessoas, aquilo que se chamar de família, com vínculo familiar, até as esporadicamente agregadas. No âmbito da família é compreendido todos que se consideram aparentados, unidos por laços naturais, qualquer relação íntima de afeto, de qualquer natureza, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independente de haver coabitação. E tudo isso independe de orientação sexual. Inclusive, já há várias decisões no sentido de tutelar relações que não às heteronormativas. E nós explicamos isso, como eu falei, com mais detalhes na nossa obra. Mas, prosseguindo então com a nossa aula, eu gostaria de chamar a segunda pergunta. Gostaria de saber o que é lugar sujeito à administração militar. Essa é uma pergunta excelente e é o próximo assunto que nós vamos abordar. Lugar sob administração militar. O que seria isso? Isso tem sido polêmico e nós gostaríamos de narrar um caso. O tenente Eric, em um churrasco na casa do capitão Graufel, se desentende com o filho do capitão. O filho do capitão é civil. E acabam discutindo e o tenente dá uma cadeirada no filho do capitão. Então, o filho do capitão, repito, é civil, dentro da casa. E essa casa é um próprio nacional residencial, um imóvel pertencente ao exército, que é habitado pelo capitão Graufel, que é para isso que se destina esses PNEs, para os militares morarem à medida que forem transferidos. Essa casa fica aqui na Vila Militar do Itaigara, lá em Salvador. Considerando o crime do artigo 209 do CPM, lesão corporal, e 129 do CP, lesão corporal também, considerando que ele sofreu lesão corporal, o crime seria crime militar. Vamos ver o que diz a alínea B. Seria o crime, com igual definição na lei penal comum, por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar da reserva ou reformado ou assemelhado ou civil. Vamos aqui lembrar apenas o seguinte. Como nós vimos aqui, no artigo 9º, se equipara, de forma geral, a situação para ser ou não um crime militar do militar da reserva, do reformado e do civil. Se equipara. Aqui é um desses casos. Então, é contra civil. Por militar em situação de atividade, contra civil, nesse caso, que é o filho do capitão Graufel. Então, este caso, a resposta é não. Não foi um crime militar. E, por mais estranheza que isso cause, por que não foi um crime militar? Porque a Constituição, em seu artigo 5º, inciso 11, dispõe que a casa é asilo inviolável do indivíduo. Então, ele tutela a casa como sendo da pessoa. Se o dono da casa é o seu João e eu alugo a casa dele, o seu João não pode entrar na minha casa, por exemplo, porque a casa está sob minha administração. A casa é um local sob minha administração e não a administração do seu João. Da mesma forma, a casa do militar, o PNR, a casa está sob a administração dele e não sob a administração do Exército. O Exército está cuidando ali da questão de receber, fiscalizar e tal, mas na casa, não. A casa é dele. Se fosse na rua, na calçada, e estiver dentro de uma vila militar, a vila militar, sim, é um local sob a administração militar, embora estejam surgindo algumas controvérsias sobre esse assunto. Olha, respeitavelmente, vamos analisar aqui uma decisão que houve recentemente, em agosto. Que ao dirimir conflito negativo de atribuições, suscitado pelo Ministério Público Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, Supremo Tribunal Federal, reconheceu a atribuição do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para apurar possível crime de ameaça entre militar da ativa em férias e um militar da reserva. De acordo com o relator, a jurisprudência do STF, no sentido de que a natureza militar do fato delituoso deve levar em conta ainda o militar do ilícito, se o agente se encontrava no desempenho de suas funções no momento da prática do crime, o que não ocorreu no caso. Nesse ponto, nós até analisamos anteriormente, que é a nossa discordância desse aspecto, que a atividade só é relevante para a linha C, que nós vamos tratar depois. E esse militar, usando uma arma de fogo, ameaçou o outro militar. Um militar recém-transfrito ameaçou, então, alguém equiparado a civil, um militar transferido para a reserva remunerada. A conclusão é de que, pelo entendimento do STJ, a vila militar não seria considerado lugar sobre a administração militar. Com todo o respeito ao entendimento do STJ, nós entendemos que é, porque de fato é, numa vila militar, via de regra, se tem uma guarda de militares na entrada dela, quem faz toda a fiscalização é o prefeito militar, ou o OD da OM, que cuida daquela questão da ordenador de despesas, que cuida da questão do condomínio vila militar. Então, aquelas vilas militares que são realmente, sob plena administração da Força Armada, eu as considero local sob administração militar. Claro, reconheço a polêmica em relação a isso. E também foi dito na decisão de que a arma que teria sido utilizada para reforçar a ameaça não é de propriedade das Forças Armadas. Mas, como nós veremos daqui a pouco, a linha F, que tratava de usar a arma da Força Armada, e isso caracterizar ser crime militar, ela foi revogada em 1996, e ela não é relevante nem para determinar como crime militar, nem para determinar que não seja. E também, se nós formos ver, no próprio Supremo Tribunal Federal, nós temos, por exemplo, uma decisão de 2007, cuja relatora era a ministra Carmen Lúcia, em que é reconhecido que a vila militar é local sob administração militar. Foi o HC 91003, Bahia. Vamos, então, chamar a terceira pergunta. O que significa militar em serviço no artigo 9 do Código Penal Militar? Essa questão do militar em serviço é que vem a ser muito confundida com militar em atividades. Como nós vimos lá no início, o militar em atividades é o militar da ativa. E o que seria o militar em serviço? Antes de prosseguirmos para um caso, eu gostaria de esclarecer o seguinte. Naquele mesmo artigo 6º, está disposto que o militar em serviço seria uma das expressões equivalentes a militar em atividades. E aí? Porque aí nós temos que analisar a lei de uma forma racional. se nós considerarmos que esse em serviço do 9º, segundo o C, significasse em atividades, então, qualquer crime praticado por militar, qualquer que fosse, seria crime militar. Por quê? O crime praticado por militar contra o militar seria sempre crime militar desde que estivesse no CPM. E o crime praticado por militar contra civil seria sempre militar desde que fosse praticado no CPM, independente da situação em que ocorresse. Então, a interpretação não pode ser essa, não foi essa a amplitude que a norma quis dar. Nesse caso, a expressão em serviço, ela foi colocada o uso mais corriqueiro da expressão em serviço, significa em trabalho. Vamos analisar aqui. O sargento Robb, quando estava num bloco no circuito Barra Ondina, viu o insubmisso Litton na pipoca. A pipoca é aquele pessoal que fica fora do bloco, fora da corda, dançando ali, comemorando, brincando no carnaval. Então, ele viu esse insubmisso, e lhe deu voz de prisão. O Litton não tentou fugir, nem esboçou qualquer reação. Pelo contrário, ele foi até, botou as mãos para o alto e foi até o sargento Robb. Exaltado, o sargento Robb também, que deu conta que ia ter que sair do bloco e tudo mais, ficou muito irritado, já tinha bebido um pouco, desferiu socos e chutes no desertor, causando lesões graves. Isso aconteceu lá, em pleno carnaval, na Avenida 7, aquela da música e tudo mais. considerando o artigo 129 do CP e o 209 do CPM, que nós já vimos, esse crime seria militar. O inciso segundo, na linha C, dispõe, por militar, que seriam crimes militares, os praticados por militar em serviço, que significa em trabalho, trabalhando, ou atuando em razão da função, ou em comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou civil. Então, em trabalho, ou atuando em razão da função. Voltemos ao caso. Então, a agressão se deu que ele foi prender um submisso quando estava no meio do bloco, na Avenida 7, no Carnaval. Estava de folga. E aí? A resposta é que é crime militar a conduta dele. E por quê? Quanto à lesão corporal. É crime militar. Por quê? Porque o Código de Processo Penal Militar determina que os militares deverão prender quem for insubmisso ou desertor ou estiver ou foi encontrado em flagrante delito. Assim sendo, ele se colocou em serviço por mandamento legal. E essa é uma questão, inclusive, que é abordada por um autor, por exemplo, como Jorge César de Assis. No livro dele, ele fala do crime militar em razão do dever jurídico de agir. Nós até o citamos na nossa obra porque é perfeita a colocação dele. Ele só agiu porque a lei determinava que ele agisse naquele caso. Então, ele se colocou em serviço. Ele, como diz a própria norma aqui, ele atuou em razão da função. Então, foi um crime em razão do dever jurídico de agir. Ele se colocou em serviço com isso. O crime é militar. Porque o insubmisso é um civil porque ele não chegou a incorporar. E ele é militar. E ele só foi prender o insubmisso por causa dessa obrigação. Vamos para um outro caso. O sargento Getro, assim que acaba a formatura do desfile de 7 de setembro, também em Salvador, discute com o civil Dionísio, que estava rindo do desfile e aí ele se exaltou e espancou o civil provocando lesões corporais. Então, o sargento Getro, assim que acabou a formatura do desfile de 7 de setembro, espancou o civil provocando lesões corporais. Considerando também o crime do 129 do CP e 209 do CPM, o crime é militar. Lembrando que o segundo fala, no segundo, a linha C fala, militar em formatura. Mas, não é crime militar. E por que que não é crime militar? Porque ele não estava em formatura. A formatura tinha acabado. Assim que acaba a formatura do desfile. E isso tem que ser uma coisa durante a formatura, durante essa atuação na Comissão de Natureza Militar, no momento em que ele está atuando em razão da função, no momento em que ele está em serviço. Outra coisa importante. Existe uma ação, uma DIN, a 5032, proposta pela Procuradoria Geral da República, que quer restringir a amplitude, melhor, quer questionar o que dispõe a Lei Complementar 97, depois de modificada pela 117-136, sobre a regra prevista que trata da competência da Justiça Militar o julgamento de crimes cometidos de atribuições subsidiárias das Forças Armadas. Inclusive, sobre isso, foi decidido no Colégio de Procuradores de 2013, que o Ministério Público Militar deveria ingressar como a Micos Curi, e o Ministério Público Militar acabou ingressando como a Micos Curi nessa ação. Então, nessa norma, há vários argumentos, nessa adinha, há vários argumentos. As leis 117-136 modificaram a 97, explicitando a competência da Justiça Militar para julgar os casos ocorridos nessas operações de garantia da lei e da ordem em outras situações. Uma das coisas que eles dizem é que se desvirtua o sistema constitucional de competência porque estabeleceria foro privilegiado sem estar previsto isso na Constituição. Ora, a Justiça Militar não é foro privilegiado porque é primeiro grau. E está, essas funções são constitucionalmente previstas para as Forças Armadas. Essa atuação de garantia da lei e da ordem está prevista, inclusive, na Constituição, quando ela é convocada, requisitada pelos poderes, está previsto lá. Também se argumenta que, embora a Constituição deixe para a norma infraconstitucional a definição dos critérios de fixação de competência da Justiça Militar, na verdade, o que se quer dizer é que ele deixa a definição de crime militar, o argumento é que não é qualquer crime que pode ser submetido, senão o crime militar. E, nesse ponto, nós discordamos porque, ora, se a Constituição diz que a lei vai definir o que é crime militar e a lei define que isso é crime militar, então, a lei está de acordo com a Constituição. Não se pode dizer que não é qualquer crime que pode ser crime militar. Não. Só pode ser crime militar aquele que é definido por lei como tal. E esse crime é definido por lei como tal. Não é nenhum absurdo. Até porque isso já é o previsto no 9ºC. Esse dispositivo, na verdade, ele apenas quis reforçar que, nessas situações, o crime seria militar para ter uma análise da situação como se desdobra uma operação de garantia da lei e da obra por um escabinado. O que é um escabinado? O Conselho que julga os militares, o Conselho Especial de Justiça e o Conselho Permanente de Justiça que julgam militares e até julgam civis também, eles são conselhos místicos, que têm um juiz togado e quatro juízes militares. E a experiência militar é relevante em diversos casos. Nesse caso aqui, a análise técnica dessa questão é muito importante. E também, a PGR considerava que o pedido de liminar era necessário em razão da atuação das Forças Armadas na ocupação de favelas, como já estava ocorrendo no Rio de Janeiro, e que delitos cometidos por militares contra civis estão sendo submetidos à Justiça Castrense. E aí afirma, com toda a carga de violação a direitos humanos que o fato significa. Outra questão interessante é sobre a Força Nacional de Segurança. E o policial militar, por exemplo, quando está atuando na Força Nacional de Segurança, qual seria a situação dele? Estaria atuando em razão da função? Ora, primeiro nós temos que analisar o seguinte, existe um questionamento sobre a Força Nacional de Segurança se a criação dela teria sido legal. Existe até uma ação civil pública sobre isso, originária do Pará, salvo engano, pelo MPF. Vamos partir do princípio de que seja legal a existência da Força Nacional de Segurança. Se é legal, ele está atuando ali, ele foi chamado da Força Nacional de Segurança porque ele é um policial, no caso, um policial militar. Então, ele está atuando em razão da função dele. Então, os crimes, o atuando em razão da função na Força Nacional de Segurança seria, assim, considerado para tornar a conduta, para que a conduta fosse considerada crime militar. Agora, se essa Força Nacional de Segurança é ilegal ou é inconstitucional, então haveria um desvio dessa função e aí, sim, não seria considerado crime militar. Mas, por enquanto, está sendo considerado que é legal e, por enquanto, o nosso entendimento é de que é crime militar. Abordamos melhor essa questão na nossa obra. Vamos falar agora da linha D. por militar durante o período de manobras ou exercícios contra militar da reserva ou reformado ou assemelhado ou civil. Durante manobras navais da Operação Amazônia, que duraram todo o mês de abril, no dia 15 de abril, o capitão de corveta Popay, embarcado, cometeu uma lesão corporal contra um civil que riu ao vê-lo passar uniformizado. Então, o capitão de corveta Popay teve uma folga, foi conhecer a cidade e cometeu uma lesão contra o civil que riu ao vê-lo passar. Considerando o 209, é crime militar? Não. Não é crime militar. E por que que não é crime militar? Pelo mesmo motivo que eu já citei aqui antes. Tem que ser em uma atividade da manobra ou exercício. Tem que ser... Quando ele está exercendo isso, é isso que está sendo tutelado. Está sendo tutelado o serviço, o militar estar em serviço, aquele trabalho que o militar está executando. É isso que está sendo tutelado nessa linha. E o que que muitas vezes acontece? Se tem uma ideia equivocada de que mesmo que ele não estivesse serviço, mas como ele está, só está naquela cidade por se tratar de crime militar, só por estar naquela cidade, só por estar em serviço, ele estaria ali naquela situação toda a serviço. Então, tem duas coisas que são interessantes. a primeira é sobre essa questão do serviço. Quando alguém sofre um acidente indo para o trabalho, é considerado militar em serviço. É melhor, é considerado em serviço. Inclusive, o militar, ah, foi um acidente em serviço, então tem toda aquela tutela específica, trabalhista e também de previdência e de saúde. Isso é só para essas finalidades, para a finalidade penal, aquele deslocamento quando ele efetivamente não está em serviço ainda, está só se deslocando, não é. Então, isso não acontece. A outra questão, que isso é uma coisa muito interessante, uma das primeiras coisas que se pergunta quando a gente está no meio de uma palestra é sobre a questão, a gente começa a lançar esses casos, mas o militar estava uniformizado? Vejam bem, o simples fato do militar estar uniformizado não é efetivamente relevante para a definição de crime militar. o fato do militar estar ou não estar uniformizado vai apenas nos dar um indício de que ele pode ser que esteja em serviço, que normalmente quando a pessoa está uniformizada está em serviço, mas muitas vezes não, está liberada para folga usando aquele uniforme quando sai de uma escola, quando sai do navio, muitas vezes está uniformizado quando sai, mas não está em serviço. Ele apenas é um indício. Então, o fato de estar utilizando ou não o uniforme, ele não vai ser relevante para a definição de crime militar. Pode ser sim que no uso indevido de uniforme ou no uso indevido de uniforme e insígnias por militar, que também existe, que ele pode estar usando insígnias, pode estar usando uniforme que ele não pode usar ou pelo civil que também pratica esse crime. Então, nesses casos há uma relevância, mas para a definição de crime militar ou não constante do artigo 9º do Código Penal Militar, isso não tem efetivamente uma relevância. Passemos às nossas conclusões desse assunto. Nós vimos a questão do crime militar e da competência. Ser ou não crime militar tem uma diferença para ser crime militar, para ser crime ou não. Outras situações vão determinar que um crime, que uma conduta seja crime ou não seja crime. E nessas outras condutas é muito relevante, por exemplo, aquele caso que nós citamos aqui da violência contra o superior quando um não sabia que o outro era militar. Outra questão, vila militar, ela não é considerada por alguns como local sob administração militar, mas já para outros, como é o nosso entendimento, a casa, pela força do artigo 5º, inciso 11, é asilo inviolável do indivíduo. Ali dentro não é local sob administração militar. E o nono, segundo o C do Código Penal Militar, tem a expressão em serviço, que significa em trabalho. e as outras expressões ali. Em todas elas é relevante que seja crime militar quando aquilo acontecer durante. O que está se tutelando é a atuação em razão da função militar, é estar em serviço, é estar em formatura. Então, quando não se está mais naquilo ali, não se considera crime militar. Tem que ser durante. Assim sendo, eu agradeço a todos a atenção e convido para o próximo encontro em saber direito quando veremos contra a vida de civil e instituições militares. Muito obrigado. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br E aí Legenda Adriana Zanotto